Música Na Terra Santa, um balanço do ano 2009. A visita do Papa Bento XVI às raízes da fé e um balanço da Igreja na Terra Santa. Beatificação de Madre Maria Alfonsina, os 150 anos dos salesianos de Dom Bosco e os 800 anos da presença franciscana na Terra Santa. 2009, um ano de grandes descobertas arqueológicas. Música São 365 dias recebendo visitantes do mundo inteiro. Segundo o Ministério do Turismo Israelense, visitaram Israel este ano 2 milhões e 700 mil pessoas, sendo 39% de judeus, 54% cristãos e de outras religiões. Jerusalém é a cidade com o maior número de visitantes. Os lugares mais visitados incluem o Muro das Lamentações, local de oração para os judeus, o Monte das Oliveiras, como a Basílica do Getsemane, O Santo Sepulcro, um dos santuários mais visitados pelos cristãos, e a Via Dolorosa, onde peregrinos do mundo todo rezam a Via Sacra. Foi um ano seguramente intenso, com aspectos positivos e aspectos negativos. Podemos dizer que o início foi um pouco crítico, com a crise de Gaza, que feriu muito, seja a população local, como também a consciência pública internacional, que ainda hoje, depois de um ano, fala deste conflito de maneira traumática. Depois, aos poucos, outros aspectos positivos, um entre todos, a visita do Papa em maio, aqui na Terra Santa. Bento XVI é o terceiro Papa a visitar os lugares santos. Em sete dias, visitou a Jordânia, Israel e territórios palestinos. Veio em missão de paz. Bento XVI e a Terra Santa fazem um balanço da peregrinação do Santo Padre na Terra de Jesus. Hoje, desejo falar sobre a viagem apostólica que eu realizei de 8 a 15 de maio na Terra Santa, e pelo qual não me canso de agradecer ao Senhor, porque se revelou um dom para o sucessor de Pedro. Se tratou, antes de tudo, de uma peregrinação. Da peregrinação, por excelência, às raízes da fé. E, ao mesmo tempo, de uma visita pastoral à igreja que vive na Terra Santa, uma comunidade de singular importância, porque representa uma presença viva ali onde esta nasceu. Assim, o Santo Padre falou da sua peregrinação, mas também a Igreja da Terra Santa fez o seu balanço. Eu estou muito feliz, mesmo que tenham acontecido algumas dificuldades, coisas que nos fazem pensar e colher a lição desta viagem. Porque mesmo quando o Papa colocou em evidências pontos que poderiam ser melhorados, era uma mensagem positiva. Graças a Deus foi tudo positivo. Agora confiamos tudo ao Senhor. E não esquecemos a dimensão cristã de rezar e de fazer rezar, porque cremos no poder e na potência da oração. Espero que a mensagem continue. Ele semeou e devemos seguir para colhermos os frutos. Espero que não seja apenas uma recordação, mas um programa de vida. Para o Padre Pierre Batista Pizzabala, custódio da Terra Santa, um encorajamento aos cristãos, uma perspectiva muito realista no diálogo interreligioso e no encontro ecumênico, mas também nas diversas realidades da Terra Santa, com um coração e discursos absolutamente religiosos, espiritual e não político. Um balanço muito positivo de todos os pontos desta visita. Uma viagem muito complicada, articulada, complexa, com alta sensibilidade, mas que correu tudo bem. Muitas foram às celebrações em 2009. Depois da visita do Papa, o maior encontro da comunidade cristã foi em Nazaré, com a beatificação de Madre Maria Alfonsina. A Basílica da Anunciação ficou pequena para o grande número de participantes da Galileia e da Judéia. A Missa Solene foi presidida pelo Patriarca Latino de Jerusalém, Dom Fuadual, e reuniu consagrados e representantes dos diversos carismas e movimentos da Igreja. O decreto de beatificação foi apresentado pelo arcebispo Ângelo Amato, delegado apostólico do Santo Padre. Madre Maria Alfonsina, fundadora das Irmãs do Rosário, nasceu em Jerusalém em 1843 e morreu na Cidade Santa em 1927. A congregação tem hoje 259 irmãs. A Inspetoria do Oriente Médio celebrou 150 anos da fundação da congregação salesiana, com iniciativas nos vários países onde os salesianos estão presentes. Particularmente significativa, a celebração eucarística, presidida por Padre Maurício Espriáfico, inspetor para o Oriente Médio, na Basílica do Getsemane, em Jerusalém. Participaram os salesianos das cinco comunidades da Terra Santa, junto a muitos colaboradores, amigos e autoridades da Igreja Local. A presença franciscana na Terra Santa remonta às raízes da Ordem dos Frades Menores, fundada por São Francisco em 1209. Os franciscanos estão nos lugares santos, que são as pedras que falam da memória, que falam da revelação de Jesus. Pedras importantes, porque ligam fisicamente a experiência e ligam toda a igreja, não somente os franciscanos, a esta terra, conservando assim viva a memória. E também as comunidades cristãs, que são as pedras vivas, aquelas que mantêm a memória da presença de Jesus nesta terra. Esta é a característica da custódia da Terra Santa, manter vivo e unidos os dois aspectos, as pedras da memória e as pedras vivas. 2009 foi um ano de grandes descobertas arqueológicas na Terra Santa. Sobretudo no campo religioso, foram descobertas interessantes, que tiveram a atenção e fizeram notícia. Uma dessas foi na cidade de Magdala e outra em Nazaré. Primeiramente, no terreno dos franciscanos, onde, escavando em meio às ruínas, foram encontradas antigos vasos de perfumes que foram analisados. Agora, mais recentemente, escavações na mesma região colocaram à luz não somente casas, mas uma sinagoga, que com segurança podemos dizer que é de antes de Cristo, do tempo de Cristo e ao tempo imediatamente sucessivo. Em Nazaré, foi descoberto uma casa, e a importância está na datação, que, através dos estudos arqueológicos, confirmam que é próprio da época de Jesus. A primeira celebração do ano de 2010 foi na Concatedral Latina de Jerusalém. O patriarca Mons. Ofo Adetual presidiu a missa dedicada à Maria, Mãe de Deus. Junto a ele, o núncio apostólico, Dom Antônio Franco, o custódio da Terra Santa, Padre Pierre Batista Pitzabala e os sacerdotes da Diocese. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho